Essa é a bolinha. Deixa o bordo. Deixa o bordo. Deixa o bordo, vem. A hora e a vez da chumbada. Manga? A sala é uma porta. Ah, tá, tá, tá. Tem uns caroços juntados aqui. As armas chegadas no meio dos caroços. Ah, tá. Ah, na hora da dominar? Da dominar? Aham. Você é um boi que ele está tratando na razão? Aham. 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 A hora que eu folgar mais pra frente, eu vou buscar outro lá no fontenelle. É? Registrado. Será? É. Vou folgar um pouquinho. Um boi lá é 15 mil. Um boi grande já ou, amor? No ovo, se vindo, né? Aham. Dois anos mesmo. Dois anos. Boi de onze arroba, de onze. Chumbada. Ah, os pios são diferentes, né? Um boi desse pode não ser o bom, mas não é... Ele já não é puro, né? Aham. O boi puro é diferente, né? E essas vacas têm sangue de cruzão, pico? Aham. Essas vacas têm sangue de cruzão, tem sangue de... Tem aí? Ela não gosta de vaca muito lambeza, não, porque ela emagrece muito. Diz que elas é fraca, né? Ó, fraca. Não exige um trato melhor, né? Entendi. Essas é mais bruta. É. Espeta muito qualquer coisa. E os peixes que você pegava lá? Ó. Tem pegado o peixe lá, não faz? Tem nada, tem mojinho lá no peixe lá. Esse é do outro, não dá uma pescada lá. Tem falar com ele. Vamos de encher, né? É. Tem uma tilava boa lá, meu. Tem que pô. Tem. Vamos embora amanhã. É mesmo? É. Segunda-feira já tem que ir pro mercado. Tem que estar no batente, né? É. Segunda-feira. É o segundo dia do ano também, né? É. Tem que ir pro mercado. Se Deus quiser, vai ser melhor. Tem que ir pro mercado. Você ficou sabendo que aquele mero ali, meu vizinho morreu? O que ele vem aí? É mesmo? Aham. Fala, rapaz. Morreu semana. E quantos anos, pô? 83. Lá, aquela forte. Tá, rapaz. Tão espertinho andando de motinho ainda, cabezinho. Você lembra dele ali? Lembro. Nossa senhora. Deu a ver sim. Não deu pra se ocorrer, não? Não foi pelo hospital, mas chegou vivo lá, mas... Deixa que eu solto. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Chumbada. Agora vai tirar a leite da garrincha. Aí vai faltar a renata, fruteira e fartura. Essa tem um muito bonito, hein, pô? Essa não é mais ou menos, não. Ela é dobra, né? É, rapaz. Essa tem um bonito, não? Ela não é muito boa tirada, não. Não é não, meu pô? Não. Tadinho, não é da rádio. Tipoca, essa água toda aqui não tinha que ir desse lado. Não é da rádio, não tinha. Você fala na vaga aí? É. Porém, ele represou um lado desse coiso lá, né? Aí levantou mais aí. Ah. Aí eu fui limpar um poço meu lá na ponte. Do lado esquerdo? Isso, daqui pra lá é o lado esquerdo. Eu vi ele lá. Eu limpei e botei uma terra na pra... Eu vi. Não é da rádio, não é da rádio. Não é da rádio. Não é da rádio. Aí eu sei lá, lagoa tudo, depois acima. Aí eu falei pro seu pai, o ministro veio cá com a retinha e rasgou lá. Senão eu estrendei, ela virou água pura. Você tá doido. Acabei com a vaga de ele aí. Aí eu rasguei, passou uns três mil. Essa aqui tem que deitar de baleia pra te ouvir. Baixinha. Miudinha de mãe. Aja joelho de um poço. É. Mas também é muito baixinho de mãe. Mas é boa de leite. Pra você sentar no banco, ela... Ela fica até duro o peito dela. É mesmo? Essa dá o que pro povo? Um dez? Um dez litros? Da mãe, né? Esse balde tem quatorze litros. A dez dez baldes cheio. É mesmo, miudinho? Vaca boa demais. Tá onde? Garrincha é boa, de bardo. Parece que aquelas vaquinhas... Como é o nome da carrasca, miudinho? Não, mas não. Ela é... Ela é filha de vaca... Vaca guzerá com boi. Um boi landês. Ah, tá. Ela é guzolando. E que é gado jipe, pô? É bom pra leite? Ah, eu não gosto, não. É um gado babanhoço também, pra mexer? Ah, rapaz. Um gado babanhoço também, pra mexer? É mesmo, bicho? Ah, hum. Eita, bichinho. Tem uns bichinho que vai na orelha, né? Hum. Comprou um protetor de orelha pra eles. É, que eles não acham a orelha mais, né? É. Amém. 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 Essa que eu falei, a baixinha que morreu era filha dela. É a que morreu com a primeira e a segunda a cria, não sabe ainda né, mas espera que seja que a Renata é boa, Renata é barro cheio também. Ela tá com outra filha de luxo também. Olha aí que o pai que eu comprei umas muras e soltar lá, ele soltou pra me matar. Mexi com o cavalo, não esquece de sair não, pelo amor de Deus. Pra não perder o costume. Esse dia não tem churrascão lá. Opa, ele me ligou. Ele me ligou, falou lá e vem. Ele falou, pai, eu tô com medo de ir, que essas estradas tá muito ruim. Ah, o medo tava. Aí eu não vi não, que esse carro é bom baixo. ... Fala, mas como que esse boi cresceu? Ele cresceu mesmo Feseu pra rodo, bonito, rapaz Cresce mais ainda, Pipoca? É Esse boi vai com uns 25, 26 arroz Que isso, rapaz? Vai Vira um moço É, ele é grandão Ele é muito em bigudo, né? Ah, tá Em bigudo grande, mas pode ver, ela começou até a machucar um bigudo Aham Qualquer coisinha passa ali e machuca Quanto que ela fica saindo assim, ela dá um pouco de arrepo? Hã? Quando o capim tá novo Dá Fala vaca? É Dá Aí tem um monte que caga mingau mesmo É porque o capim tá novo, né? É, muita água no capim Aí galera, não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br Todos os meus canais neste endereço Todo dia vídeo novo pra vocês, hein? Pelo menos um dos canais Inscreva-se em todos e clica no sininho de todos pra saber qual será o canal de vídeo novo Valeu galera Curte, comente, compartilhe, interage com os patrocinadores Até o próximo vídeo Terminando com a... Garrincha 38 Terminando com a Garrincha e pegando outras comad aí Valeu galera, tchau, obrigado Obrigado